Fala Elitmania, pois tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Também tá tudo bem e eu tô com uma samsung vim aqui, NP270, tem que ter contato de samsung, né? Um defeito bem curioso e interessante, eu vou mostrar aqui, a placa tá funcionando, tá? Só que ela tem um pequeno detalhe e eu vou ver se vocês percebem o detalhe que é, tá? Eu vou ligar aqui e vou mostrar pra vocês funcionando ela, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Bem, gente, eu desmontei essa placa, tá? Tá aqui desmontada, tá? Deixa eu desligar aqui e ligar de novo, se eu consigo desligar e ligar de novo aqui. Tá desligada, né? Vou ligar aqui, ó, se vocês vão ver agora, ó. Vou começar a ligar. Nada, né? Uma plaquinha safada, não me liga. Deixa eu dar um contato aqui no terminal, né? Agora vai. Ligou, tá vendo aqui? Ligou. Esse botão tá muito bom não, esse botão vim aqui, eu vou trocar esse botão, tá? Mas ela ligou aqui, beleza. Tá ligando. Quer ver aqui, ó, vai responder o teclado, ou se ela responde o teclado? Ela não vai responder só pra ficar vergonha. Respondeu. Beleza. Isso aqui é o seguinte. Cadê o Cooley? Com essa máquina liga, essa máquina liga, esse Cooley roda. E o Cooley não está rodando. E esse Cooley não está queimado, tá? Ela não roda e com o tempo a máquina vai, vai desligar, tá? Essa máquina tava com o defeito de biso inicial, Mas aí depois eu descobri que ela passou a desligar e descobri que tava com o problema. O Cooley não roda, tá? E vou mostrar agora o porquê de não rodar. Tá? Vou desligar aqui, ó. Liguei. Tá? Vou mudar a minha escala aqui. Aqui no multímetro. Tá? Vamos ver aqui, ó. Mudei a escala. Beleza. Vou tirar o Cooley. O... 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 O Cooley do Cooley, né? E... Vamos fazer uma medição aqui. O positivo, eu vou botar de novo aqui, ó. Deixa eu botar aqui de novo. Beleza. Vamos ver aqui, ó. O positivo, é o primeiro, da direita pra esquerda. Depois vem o terra e vem o pino de controle. Correto? Então, vamos lá. Vou medir aqui, ó. Se eu medir ele aqui, ó. Ó. Medir ele aqui, ó. Ele está dando... 0,5, ó. 0,1. 0, praticamente. O positivo está em curto. Então, por isso que o Cooley não roda. Tá? Se eu botar o... O do lado dele, esse aqui, ó. Esse aqui é o terra, ó. Se eu me botar aqui, ó. Vai dar 0, ó. Vai dar 0, só pra me isolar agora, né? Mal contato aqui. Ó, vou botar aqui, ó. Ó. Deixa eu ajeitar aqui a ponteira. Porque senão aí fica difícil, né? Vai ter aqui. Agora vai, né? Deixa eu... Vamos lá. Aqui, ó. Calma aí. Vou tentar dar de sacanagem comigo, né? Ó, agora foi, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Terra, ó. Terra. E esse primeiro aqui, que é o positivo. Esse aqui, ó. Terra também, ó. Aqui, ó. Primeiro. Ó, curto. Tá? Então, o que significa isso aqui, ó? Que o positivo tá em curto. Então, em 5V, até 5V aqui, tá mais atenção. Não tem atenção na alimentação no cooler. Né? E com isso, a máquina, o cooler não vai girar e a máquina vai desligar. Então, eu vou descobrir onde tá esse curto pra fazer esse cooler ligar, né? Vamos ver qual o defeito afinal disso aqui. Então, eu vou analisar agora e mostrar pra vocês onde tá o problema, tá? Então, eu vou analisar aqui. Gente, aqui, ó. Jogando, jogando faixa de 1,3V, tá? Aqui, suporta 5V. Tá bom? Aliás, aqui a linha, o cooler suporta 5V, então eu vou jogar 1,3V, né? 1,3V, tá bom, né? Vamos jogar aqui. E, com 1,3V, já tá dando 0,5A. Tá dando até mais, agora diminuiu. 0,5A. Tá vendo? Então, existe realmente algo errado nessa linha. Então, eu vou verificar aqui direito o que que é e volto com a informação pra vocês. Gente, eu aumentei aqui pra 2V, ó. Olha quanto dá. Ó. Ó lá. Quase 4A, ó. 3,5V, ó. Vai subindo. Entendeu? Então, realmente, tem alguém curto aqui, pegando fogo. Eu vou tentar descobrir quem é, mas eu acho que ele ficaria aqui, ó. Ficaria baradinho aqui, ó. Ele tá baleado, o capacitorzinho aqui. Eu vou ver se é ele mesmo e eu volto com o resultado. Tá aí, gente. O culpado, ó. Capacitorzinho, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Vou ligar logo pra vocês. Vou ligar a placa, hein. Se quiser ligar, né? Porque o outro tá uma merda, né? Não ligou. Ligou. Ó. Tem que ver o que ele rodar, hein. Não rodou. Amei. Aí, gente. Coisa linda, ó. O culpado rodando. A placa ligada, lógico, né? O culpado rodando. 5V, agora não tá presente. 5V não, ele tá menos, né? 2.32, que o culpado tá disparando, né? Funcionando perfeitamente. O vilão. Um simples capacitor, né? O mais interessante, não é o capacitor, enfim. É como chegar nos efeitos, né? É isso que é o preço, né? O preço da experiência. Reparado, não do capacitor, né? Então, é isso aí, ó. Funcionando. Vou botar o capacitor lá no lugar onde eu tirei. Vou botar o capacitor lá no lugar onde eu tirei. Fazer a máquina. Vou botar a máquina, testar, mas a máquina não desliga mais não. Duvido que ela desliga agora, né? Então, eu vou montar e mostrar o resultado final pra vocês. Mostrar ela funcionando e entrando no Windows tudo direitinho. O nosso defeito era o cooler. O cooler não. Era o capacitor ligado na linha 5V, de alentuação do cooler, né? Que tá danificado. E foi reparado, né? Agora parou, ele desliga, né? Que tá frio, né? Funcionando perfeito. Enquanto chegar aqui, não vai ter atenção nenhuma. Aqui ele corta a alimentação. O controlador tá controlando direitinho. O acrecimento da máquina, né? O sensor está funcionando perfeitamente. Temperatura e rotação do cooler, né? Que aqui, você vai ver aqui, vai ter uma tensão, ó. No branco aqui vai ter 3V, ó. Tá vendo? Ele controla isso. Então é isso, gente. Vou montar e finalizar o vídeo pra vocês. Um vídeo diferente, que eu nunca fiz, né? De problemas de cooler, né? Tá aí o vídeo aí. Então vou montar e finalizar a máquina pra vocês. Bem, gente. Tá aí o cooler rodando. Funcionando a máquina, né? Que não funcionava, né? A máquina funcionando aí, ó. Entendeu? Agora é só fechar e finalizar o vídeo pra vocês. Mas, tudo perfeito agora. Esfriando normalmente a máquina. E vamos fechar e finalizar o vídeo. Defeito resolvido. Solucionado. Desligado, porque tava um corto além de 5V do cooler. Mas, vamos lá. Bem, gente. A máquina que tá funcionando, tá? Não precisa entrar no Windows de novo. Mas, você já entrou no Windows, como é um defeito de cooler. Não tem muito o que mostrar, né? Vamos entrar de novo logo, porque o sistema tá lento. Demora muito a entrar no Windows. Entendeu? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mas, a máquina agora tá perfeita. Com ele rodando. Não rodava. Tá? E... Toda ok agora, tá? Bem, gente. É isso, né? Essa máquina tava com... Ela não tava... Ela não tava ligando essa máquina, tá? Entrou sem ligar. Só que... Ela era bis. Só que eu bontei ela toda. Que começou a desligar. Aí fui investigar o porquê, né? E eu consegui um curto no circuito de lamidação de 5V do cooler, né? Exclusivamente do cooler. Tanto que o resto da máquina não funcionava. O problema era o curto não ali 5V do cooler. Que é independente. É diferente. Entendeu? De outras extensões de 5V que tem. E é isso. Entendeu? Aí resolvi filmar por causa desse defeito. Que eu não tinha pego. Vou mostrar pra vocês ainda. E é um defeito até raro, né? Então resolvi filmar. Pra... Como era interessante, Eu resolvi filmar pra vocês, né? Então é isso, gente. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal. Dê like. Tá? Se quiser mandar a máquina, O link tá na descrição do vídeo aí. Tá? Temos no nosso site. EliteNote.com.br Mostra o nosso trabalho. E como mandar a máquina do game pra gente. Ok? Você tem um... Aceitamos falar videogame. Olha, não aceita videogame não, tá? Já conscitei muita vontade. Mas não tô conscetando mais não. É... Aceita... É... É... Notebook. Macbook. All in on. Ou tudo em um, né? E placa de vídeo, tá? É que estamos pegando no momento. Tá? Então, muito obrigado pelo apoio. Se você gostou de assistir ou um desses, Se inscreve no canal. É muito importante. Se inscreve no canal. Preparer o canal crescer. E eu continuar produzindo vídeo pra vocês, tá? Faça um comentário também. Pra mostrar relevância. No canal, tá? E peço de vez mais uma vez. Não vou pedir de novo. Vou ser chato. Pra se inscrever no canal. Porque mais de 50% não é inscrito. Pô, sacanagem, né? Mas se eu bota em ponto que pode ir vídeo. E o pessoal não se inscreve. Não precisa nada, né? Vai cair a mão não, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. E vamos pro próximo vídeo, tá? Valeu. Fui.